Bom dia, grupo, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Hoje amanheci, acordei quase 8 horas da manhã. Minha preguiçosa, né? Porque eu tô dormindo tarde. E o dia tá lindo, tá maravilhoso, né? Só louvar o Senhor. E agora eu vou aprontar, ó. Olha o tamanho do pão. Hoje é uma chave, viu? E o leite que eu gosto é esse. Cafézinho feito, a gente acorda agora, mas minha esposa plantou tudo, né? Gente, tem queijo, mas eu não sou uma enxergada a queijo, né? E aí, vocês, como vocês estão, faz um vídeo dando bom dia. Bom dia pras plantas, bom dia para os pássaros, bom dia pras pessoas. Família em primeiro lugar, né? Que é as pessoas que convêm com a gente. E bom dia, primeiramente, pra Jesus, né? Ai, Deus, como tu é bom. Tudo é, Deus, que nos presenteia. Um dia lindo, um dia maravilhoso. Só louvar ele, né? Tomei banho. Coisa boa é banho, gente. Banho. Passei perfumezinho, tô cheirosa. Agora vou fazer, aprontar meu cafezinho, né? Glória a Deus. Só louvar o Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, eu uso adoçante, porque é muito bom o adoçante. Porque ele é amargoso, ele não bota açúcar no meu esposo, né? Por causa dele. Só desejar a vocês um bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Só dá uma pausa. Ó, gente, já tem manga madura, ó. Ó, ó, ó o presente de manhã. Tá madura, tá mola, ó. Glória a Deus. Só louvar o Senhor, né? Vamos aqui pra mesa? Glória. Hoje eu vou merendar, né? Tá aqui minha merenda, trouxe. A palavra nós vamos ler já já. É o presente que o Senhor nos dá. Ai, Deus, obrigada por esse manga. O mel, gente, é muito doce. Muito doce. Salvo ao Senhor, né? Pelo presente. Pelo pão. Pelo pão, pelo café. Pelo pão da vida, que é a palavra. Essa é espiritual. E essa é material. E um sol lindo. Olha o sol na minha cara. Sol lindo que serve pra nossa pele. E um bom dia pra vocês. Que Deus abençoe seu dia. Que você seja feliz. Eu sei que é impossível ser feliz. Mas nós podemos conseguir. Pois a paz do Senhor. Um bom dia. Que Deus abençoe seu dia.